Só amanhã, só amanhã mesmo, no Magalu você compra! Sofá Evolution, revestido em tecido suede, retrátil reclinável e com outras opções de cores, sai por apenas R$ 999, parcelas de R$ 49,00 mensais. Em sofá lino forte de 4 lugares, revestimento em tecido suede veludo, encosto reclinável, assento retrátil com densidade D33 e outras opções de cores, sai por apenas R$ 1.899, parcelinhas só de R$ 89,00 mensais. Feliz Natal!